Olá pessoal, meu nome é Mário Frigieri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! Kardec já voltou. 1. Dedicatória Dedico esta série histórica aos cultores sérios da terceira revelação, para quem o Espiritismo não é um corpo doutrinário concluído e engessado no tempo, mas, como estabelece o codificador, é um processo contínuo, fluido e dinâmico, aberto às revelações superiores e às conquistas legítimas do pensamento filosófico, científico e religioso do presente e do porvir. Reflexão Louvamos o homem que tem a coragem das suas convicções, mas a verdade é que todo fanático a tem. O que é mais difícil e mais raro é ter a coragem de rever as próprias convicções e rejeitá-las se não concordarem com os fatos. Sidney Harris Definições sobre Allan Kardec em obras póstumas A missão dos reformadores é prene de escolhos e perigos, previndo-te de que é rude a tua, vida, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. O Espírito Verdade Ao te escolherem, os Espíritos conheciam a solidez das tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Um Espírito Tenho, porém, fé em ti, como tu tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Um Espírito Quantos desejariam desempenhar a sombra dessa missão, de Kardec, para receberem a sombra dos benefícios que decorrem dela, um Espírito? Permaneça, pois, tranquila e serena a vossa consciência. Kardec é o precursor da felicidade celeste. Um Espírito Introdução Há vários milênios, um Espírito extraordinário vem trabalhando com o Cristo em prol da redenção da humanidade. Ele tornou-se conhecido como Allan Kardec ao realizar uma poderosa missão na França do século XIX. Quem foi ele antes de ser Kardec? Quem será ele depois de ser Kardec? O que dizem sobre isto a doutrina espírita, o Evangelho e as profecias? Acima de tudo, o que diz sobre isto? O Rei dos Reis e Senhor de todos os senhores, nosso Senhor Jesus Cristo. Esta série de vídeos que elaboramos propõe-se a demonstrar, de forma lógica e com sério embasamento, cinco reencarnações desse Espírito luminoso, três anteriores à sua existência como Kardec, uma posterior, ocorrida no século XX, e uma futura, ainda sem data, para sua ocorrência, de acordo com as previsões do próprio Espiritismo. Mas, nada disso será feito com afirmações absolutas, categóricas ou irrecorríveis. Esse panorama somente emergiu depois de exaustivo estudo, pesquisa, raciocínio e ponderação. Há aqui um profundo respeito pela inteligência do nobre irmão internauta e um desejo imenso de caminhar a seu lado na direção dessa luz. Vamos juntos rastrear esse fulgurante cometa espiritual que marcou tão gloriosamente as nossas vidas e descobrir por que a doutrina espírita afirma, com tanta sabedoria, que todos os que começaram a obra terão de voltar para concluí-la. O que dizem os estudiosos de Espiritismo? Encontramos na literatura espírita informações ou suposições de existências passadas de Hipólite Léon de Nizar Rivail, o qual adotou o pseudônimo de Allan Kardec e foi o sistematizador do Espiritismo na França na segunda metade do século XIX. Essas informações ou suposições foram elaboradas por escritores e jornalistas de renome no meio espírita ou apresentadas por mentores espirituais através de médiuns conceituados. Dentre as mais citadas se encontram as personalidades de Allan Kardec, que foi um sacerdote druida, o qual viveu na Galha Antiga no tempo de Júlio César. Tomé, que foi um dos apóstolos de Jesus. Quirílius Cornélius, que foi centurião romano do tempo do Cristo. João, o eremita, que viveu no ano 79 da era cristã. E João Rus, que foi um reformador tcheco, precursor do protestantismo. Outras conjecturas falam ainda de Platão, filósofo ateniense e Amenófis, sacerdote do tempo de Moisés. Reconhecendo a todos o direito a divulgar sua opinião sobre o assunto, pedimos vênia a nossos irmãos de ideal para expor com a mesma liberdade de consciência o resultado de nossos estudos a respeito. Embasado em pesquisas e informações doutrinárias, históricas e proféticas citadas ao longo desta série, apresentamos aos interessados e estudiosos de forma orgânica, sequencial e lógica sérios subsídios para uma apreciação criteriosa dessa importante questão. Nosso objetivo não é agitar o assunto, nem mesmo britannicamente, como diria Rui Barbosa, e muito menos polemizar, mas contribuir e somar de forma consciente, honrosa e honesta, juntando forças com os que amam a terceira revelação e buscam penetrar os segredos de seus poderosos conteúdos. nossa contribuição. Cremos estar falando a pessoas doutrinariamente amadurecidas e evangelizadas que sabem dialogar com equilíbrio e compreensão, para as quais discordar não é o mesmo que antagonizar, visto que, como dizia o Mahatma Gandhi, divergência de opinião não deve ser motivo para hostilidade. trabalhamos para que os vários pontos de vista sobre o assunto, gerados pelos diversos graus de evolução em que se encontram os seres humanos, possam convergir para um único ponto, o desejo de buscar a verdade, crescer espiritualmente e progredir sempre, pacificando e unificando os corações. Acreditamos preencher nesta explanação doutrinária os requisitos exigidos por Allan Kardec quando ele diz Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira se não com a cláusula de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Ser um só fato de trouxer um desmentido é que não contém a verdade absoluta. O céu e o inferno primeira parte o porvir e o nada. Nessa mesma linha de pensamento Kardec ainda reforça em outra obra sua Os fatos eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos o argumento sem réplica na ausência dos fatos a dúvida é a opinião do homem prudente. O livro dos espíritos introdução item 7 Se amanhã algum estudioso de espiritismo apresentar com maior credibilidade e mais sólida fundamentação uma hipótese ou teoria mais consistente que esta estabelecida nesta série damos damos nossa palavra de honra de que iremos cumprimentar prazerosamente seu autor recepcionar com sincero júbilo sua teoria e migrar com tranquilidade para essa nova concepção. As reflexões que apresentamos nesta plataforma constituíam originalmente um livro o nono de nossa coleção pois que já temos oito obras publicadas acontece que oferecemos esse livro graciosamente para publicação a quatro grandes editoras brasileiras três espíritas e uma espiritualista todas declinaram da oferta em razão disso e acreditando em seu poderoso conteúdo resolvemos transformar a obra nesta série eletrônica visto que a internet é um espaço amplo abençoado e livre onde podemos expor nossas ideias sem ter que apequená-las ou adaptá-las ao gosto ideológico de cada um livro coração revela um instrutor espiritual Druso no livro Ação e Reação publicado pela FEB que há vários tipos de dores no mundo as quais ele chama de dores evolução dores expiação dores auxílio e assim por diante e há livros também nesse mesmo sentido dizemos nós o livro que dá origem a esta série apesar da gravidade do assunto que permeia seu temário é um livro coração e eu gostaria que fosse também um livro iluminação ele foi escrito para falar mais ao sentimento do que ao intelecto e dizemos isto sem nenhuma crítica ao intelecto que também é importante mas o coração é a antessala do paraíso no reino dos céus a inteligência espiritual antecede a inteligência intelectual achamos lindo quando o apocalipse diz que Jesus falava com a voz de muitas águas é esse o som cujo rumor gostaríamos de sentir presente nos subterrâneos desta série porque este é um momento muito especial e somos profundamente grato a Deus por podermos falar ao coração de nossos internautas de irmão para irmão e de amigo para amigo no silêncio de suas almas esta série é composta por um tema único unificado a um profundo sentimento de amor à verdade existe aqui um profundo amor à verdade um respeito imenso à verdade aquela verdade que uma vez conhecida elimina a distância que separa o homem da verdadeira luz que é a luz de Deus nós preferiríamos emudecer a oferecer algo a nossos irmãos que não fosse digno da bênção do Cristo reflexão de Emmanuel diante pois da seriedade do assunto versado neste e nos demais vídeos desta série tomamos a liberdade de apresentar a nossos irmãos de jornada esta oportuna reflexão de Emmanuel constante do livro Missionários da Luz de André Luiz publicado pela FEB enquanto enquanto a história relaciona a intervenção de fadas referindo-se aos gênios tutelares aos palácios ocultos e as maravilhas da floresta desconhecida as crianças escutam atentas estampando alegria e interesse no semblante feliz todavia quando o narrador quando o narrador modifica a palavra fixando-a nas realidades educativas retrai-se a mente infantil contrafeita e cansada não compreende a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades Os corações ainda terros amam o sonho aguardam heroísmo fácil estimam o menor esforço não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real admirados e espantadiços A vida porém espera-os com as suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente sem ruídos espetaculares com serenidade de mãe É exatamente disso que se trata aqui ensinamentos reais fundamentados em fatos propomos pois ao irmão internauta experiente e ávido de luz que após uma audição atenta e minuciosa dessas reflexões submeta a tese esculpida aqui ao poderoso instrumento do raciocínio da razão e da inteligência espiritual visando a eliminar quaisquer fantasias por acaso existentes e dizemos e dizemos com a maior tranquilidade porque temos certeza de que o amigo não encontrará nenhuma fantasia a ser eliminada entre os postulados e conclusões elencados ao final desta série esperamos com muita confiança que esta seja também a sua conclusão grato pela atenção e aguardemos a próxima semana quando então entraremos diretamente na matéria objeto desta substanciosa explanação Kardec já voltou um projeto esta série é composta por vários vídeos os quais de forma sequencial e contínua serão postados a cada sábado até que a coleção esteja completa não deixe de assistir ao próximo capítulo é isso espero que vocês tenham gostado obrigado por assistir a nossos vídeos não se esqueçam de deixar seu like inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens um grande abraço e muita paz